o salve salve fazendeiros sejam todos bem-vindos a mais um vídeo galera vou ali na parceria ali né que nós tem com o testa pediu para não estar vendo ali na é a cooperativa e não pegar uns sacos de roupa de semente para ele beleza e vambora entrou o dinheiro aí na conta agora galera é uns frete que eu tenho que estar fazendo depois para cooperativa vambora lá galera o seu Andrei tá aí ó se você tá doido ele tem que estar pegando lá nossas a importadora de grama e a nós está fazendo a silagem né cortando nossos carros na escuta quando a escuta fala comigo homem eu quero que amarra aí vou puxar o que está acontecendo e subindo devagar mesmo homem só para esperando você passar né bom demais vem é as roçadeira lá né pega lá no testa no testa e você pega ali no testa usa o trator de lá e aqui pode usar o meu para descarregar beleza então bora lá galera eu vou subir eu acho que não vai estar trabalhando vai estar fazendo um puxo de gado para o vox do testa eu acho que eu vou estar comprando 10 cabecinha de gado para nós tá colocando ali né na fazenda essas 10 eu vou esperar mais uns 3 4 meses e acho que eu já vou colocar mais vai já e o que que não tá aparecendo ali é e nem a queda do dinheiro e nem o dinheiro que nós subiu não apareceu embaixo né avisando a gente vai entrar aqui então então onde seu andré entrou então nós vai estar pegando semente e como tá acelerando ali então pegando a semente lá para o seu testa e depois nós vai indo tá pegando o caminhão dele daí vem cá vaca até aqui embaixo daí eu vou mostrar ali para vocês galera tem as outras novidade e não estava aqui coloca aquele ódio de notas tava bloqueando a saúde a bloquear um pouco de tudo aqui galera daí e teve que atualizar ela e nossas árvores cresceram agora tá tá top a fazenda lá depois eu vou estar mostrando para vocês a lá galera combustível 1.200 tá top queridos oreiudos tem uma novidade incrível para vocês agora vocês têm a oportunidade exclusiva de assistir aos vídeos com antecedência e ter seus nomes em destaque nos vídeos ao se tornarem membros do canal não percam mais tempo cliquem no botão de tornar-se membro agora mesmo e aproveitem todas as vantagens de fazer parte da nossa comunidade conto com o apoio e a presença de cada um de vocês nessa jornada emocionante juntos vamos tornar o nosso canal ainda mais especial bora para o vídeo e aí e aí é isso aí é o Daniel em abrula a não esquece colher o meio campo Boa beleza, aproveitar que a máquina tá do lado lá já Positivo Bom galera, chegamos aqui Vamos ver Vamos embora lá galera Vai parar aqui Eu vou estar pegando o trator da cooperativa Pra fazer o carregamento Vamos estar pegando aqui Então a semente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Bom galera, estamos aqui Vamos pegar aqui por enquanto Já vamos estar carregando então aqui no caminhão Vamos estar levando set bag aí pro seu testa Vou pegar aqui dentro do barracão mesmo Vamos ver lá Oh, passamos Eu não vou mexer com o muque ali galera Porque nós está Dentro do barracão Vai aparecer meio rápido Aí Aí isso Pra trás Pra trás Já vamos levar lá A Dana vai estar deixando o Vox ali A Dana vai estar pegando A carreta do testa Pra tá Pra cima aqui Pra tá carregando 10 cabeças de gado Nós já vamos levar lá pra fazenda Pra Pra nós estar Já deixando no jeito Que depois Que depois nós vamos estar Vendendo aquelas 10 mais velha É 10 touro né Vou deixar em cima aqui mesmo Do guincho Ele Desce bem Que as vezes ele precisa né Se ele precisar lá galera Depois nós não vai conseguir Vou estar colocando lá do outro lado Do lado Levanta Tá cagado com o vai fazer Mas não olha direito Você tá doido Pegar mais um Vai ser set bag Depois nós temos que ver lá Que se o Daniel também Que ele vai ter que estar plantando Só que o Daniel vai ter que tirar o Vai ter que tirar a palha né galera Vou estar armazenando Bom galera Conseguimos fazer o carregamento Até bonitinho Bonitinho assim né Vamos baixar aqui E já desligar O motorzinho bem Evoluído né Ué Aí Tá bom Amarrado Vamos Pegar a ré aqui Baixar o eixo né Você tá é doido Você tá é doido Bora ir lá no seu Testa agora Vamos descer aqui pra direita Vamos descer aqui pra direita Eita lasqueira E bora seguir o Fusca E bora seguir o Fusca ali agora É isso aí Então agora nós vai estar pegando ali o caminhão do seu Testa Opa Vamos estar na linha do seu Testa E vamos estar pegando o O boiadeiro Bora pegar o topzinho aqui Aqui com o verbo Aqui não é Mas aí tava pesado também né Galera Aqui não é estar com setback Já vamos estar deixando ali então Cê tá doido Eu só vou dar uma parada aqui Pra ver se os bags Tá em cima ainda O retrovisor não funciona Tudo quebrado É Tudo certinho aí Não cai não seus doidos Eita o trator aí do nosso lado galera Olha aí nós tá sem retrovisor Os bichos já Chega Estou orando Se eu testar os bags Vai deixar onde? Aí na sede mesmo? Já vamos entrar aqui Não respondeu Isso aí seu Cosmos Chegando aqui eu já te mostro Onde é que é pra deixar Positivo Positivo Se quiser deixar no caminhão por enquanto Eu largo o caminhão aí Ué Pode ser também Já estamos chegando Será que a gente vai subir com a boiadeira? Tá indo ali buscar 10 cabecinha né Acho que vai dar coisa de 18 mil ainda Se tiver isso vai dar bom Já recebeu aí Já recebeu aí por uns fretes que a gente vai tá fazendo aí Eu só tenho que Terminar de abater tudo lá E nós já faz o frete pra ele galera Aí nós pega o cavalo dele ali só pra levar lá E ele fica com o nosso aí Qualquer coisa depois é só ele levar esse aqui lá Uh, uh, uh Olha o jeito que ele deitou aqui Se pega os bags Vai tudo uma vez né Já vou deixar até aqui no cantinho O seu Seu Andrei já veio buscar o nosso equipamento aí de cortar capim Chegando lá nós temos que fazer Eu acho que não consegue colocar aqui no canto Só virar um pouco o zóio né Isso Deixar aqui Top demais galera Aí então o Voxzão Carregado de semente aí Aqui nós vai de Voxzão Agora pra tá fazendo lá o push Só esperar o homem ali Nós já Já pega o gado Vai pegar aqui 10 De qualquer coisa Nós volta com esse aqui pra pegar o nosso Olha o interior Você tá doido Pra trás né Olha esse aqui pelo menos tem um retrovisorzinho ali pra nós ver Ah, os dufarias é diferenciado né galera Agora não vai pegar Galera Se vocês gostam de conteúdo assim como do seu Cosmos Convido vocês a darem uma passada no canal de um casal Que tem a mesma pegada que a nossa Mais simulada O nome do canal é Família Sakai Andressa E o Digo estão com uma série simulada Chamada A Herança Passa lá no canal deles E diz que veio pelo canal do Cosmos E vamos dar uma força para eles Beleza Desde já agradeço de coração Todo o carinho que vocês tem por nós Desta comunidade Bora pro vídeo Bora lá Vai tá comprando 10 É Cabecinha de gado galera Eu não sei se eu pego Mas acho que eu não vou pegar Leiteira agora Mais pra frente eu vou tá vendo um lugarzinho ali Pra nós colocar só umas leiteiras Pra nós não É Tá mexendo com o abate com ela Ela é só leite daí Queria tá mexendo com galinha Mas até o momento não arrumamos uma Carroceria pra transportar tanto né Ela vai entrar aqui agora E eu nunca vim aqui fazer carregamento galera Será que entra? Eu vou ir lá na Na parte mais aberta Essa carreta né Essa carreta é comprida Ainda mais entrou de boa Ainda mais eu acho que é aqui sim viu Espero que nós não tenha errado Cê tá doido Carreta é muito comprida galera Andando nesse lugar apertado Ó aqui onde vende os Negócio ali onde tá o gado Bora parar Ele tá comprando Seu Andrei parou ali no desvio Também vai ter que entrar aqui no meio da braquiária Que espero que o caminhão não fique né Você vê que ele é traçado Quando a gente tá ligando a tração dele aqui Nós já conseguimos Devagarinho até alinhar E agora vai Até lá atrás Vamos ver lá Bom galera Tamo carregado Já apagamos ali ó Transferir pro seu testa Vambora acelerar Pra frente não Vambora acelerar ali Ir lá pra nossa fazenda agora Espero que não consiga sair daqui Que você carreta Mas acho que nós sai sim de boa Vamos ver se tá vindo aqui Acho que não tá né Vambora subir lá O Andrei tá ali tentando fazer um resgate do testa A plantadeira e as coisas E nós já vai entrar aqui então No desvio Opa Tamo passando já Aqui ó Vamos dar uma ligada na tração dele aqui E bora lá pra cidade Com esse aqui Com esse aqui ainda não tinha mexido né galera O volks do testa E nós tá como né Carregadinho com 10 vacas Compramos mais 10 aí Logo nós vai estar vendendo aquelas 10 mais Que nós já comprou De momento Vamos ficar aí com 20 vaquinhas lá Tem que acompanhar agora né Por enquanto Por enquanto tamo conseguindo segurar no No capim E com um pouco de silagem Dessas 10 aqui É Pesar muito lá agora Eu vou tá Abatendo Escuta Ô tô deixando aí Eu encostei aqui na beira da fala Beleza Entrou na reserva aqui Eu parei Já vamos pular o quebra molinha aqui Estamos então partindo Pra nossa fazenda O seu Andrei já deixou lá Pra nossos cortadorzinhos de grama Pode ser que nós já Pelo menos corta as grama E deixa tudo cortado E depois Só Nós vamos Primeiro corta E depois nós carrega ele Pra hoje pelo menos cortar Bom hein galera Tamo chegando na fazenda Já dá pra ver a diferença né As árvores resolveram crescer E agora ficou Ficou grande as bichinhas aí Vamos ver lá dentro né Tem aquela árvore que o Que o Rafa já Eita Que o Rafa andou plantando Vamos remanobrar aqui Carreta muito comprida Aí Eu vou entrar de Ali no Ali naquele terreno De onde vai pro seu Daniel Agora né Seu Daniel é nosso vizinho Fazer igual nós fez com a A nossa carreta quando nós voltou lá de baixo Opa Ao contrário Tá entrando de ré aqui então E voltando Que a entrada da nossa fazenda É virada aqui pra lá Aí Bora já entrar aqui Eu acho que Eu acho que nós vai ter que ir de ré Até lá atrás galera Porque Não tem onde virar essa carreta aqui né E o Rafa plantou aquela árvore bem no meio Aí ó As árvores Nossa O jeito que nasceu Virou tudo no meio aí galera Aí Aí agora Na volta de ré lá atrás Que antes era um vaziozão Agora Pra não bater ele no poste né Eu acho que nós vai Enroscar É É Vai dar um trabalho Pra não entrar lá Vem Deixar ele reto Anda Aí É que você levanta né Pensa na manobração Eu tinha que comprar um truque galera Pra mexer com isso aí Aí Agora não consegue ir lá Ó a árvore no meio do caminho ali galera O seu Rafa plantou né Já adquiri mais dez Dez vaquinhas Você tem que dobrar ele Normal Por causa do teclas Já abrimos aqui Bora soltar então as dez vaquinhas A Ana vai tá pegando aquele Opa Vai entrar com a carreta toda então lá Vou tá deixando aqui perto das árvores galera Já vou tá mostrando pra vocês aí como ficou a nossa floresta agora Perto do nosso Ó No Dentro do pasto né E agora temos vinte vaquinhas Salve de carro pra cinquenta por cento Mas eu acho que é É Tá cem por cento essas As antigas E essa aqui agora Nós começa A subir ela aí As árvores cresceram galera Logo logo Já começou a dar umas sombras Pra elas Pra elas não Não é pra eles Que é touro Vamos tá conectando o trator ali agora Deixa eu pegar o Aqui tá o nosso A Ana já vai engatar nele aqui O André já deixou engatadinho Abaixar aqui E agora então não vai tá conectando O No Vai tá conectando lá galera Agora eu consigo então tá cortando até esses capim aqui de Da frente da fazenda Eu só vou precisar tirar o Talvez o Maindra daí O Maindra ele não funciona nesse Nesse aradinho né Pode ser que logo o próximo trator que nós vai trocar é o Maindrinha Agora por enquanto né O 95X já foi Esse aqui não tem mangueira nem nada Porque eles são Mas só liga eles já giram ali E roda lá embaixo né galera Então eles não tem tomada de força nem nada Pra frente Um 360 aqui na frente Coisa mais linda Bora lá Bora lá Já trouxemos aí Depois que ele terminar de usar o caminhão lá galera Ainda vai tá indo Indo lá de se trocar os caminhão né Mas por enquanto Vamos botar o O T6 aí pra tá trabalhando né Tem isso o filme pra tudo que é lado Pensa num trem Escuro Volve trenzão de De cortar capinha galera Esse aqui ele é automático no trator Esse aqui ele é automático no trator E aí Então daqui Como eu já vou entrar aqui Vamos olhar aqui onde ele vai Depois começar né E vamos ligando Uma por uma Aí Aí agora se não é roda galera Você pode ver que em cima dela lá Ele Sai girando Os Os cortador Aí depois nós tem que vir com O equipamento lá só pra Pra tá Deixando as leira né E nós já depois já consegue tá 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 carregando Com esse aqui na nossa carretinha Entre a minha Comenta Amém E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto